Oi, tudo bom? Espero que sim. Estou aqui no 51º dia, com o desafio 70 dias, 70 livros e 70 insights. O livro de hoje é esse daqui, Geração de Valor 2, do mestre Flávio Augusto. Eu sou fã desse cara, gosto muito da história dele, então, livro muito especial. Livro de insights. Esse livro aqui é caracterizado pelo tanto de insight que ele passa. Então, é até difícil eu falar um insight para vocês aqui hoje, devido à quantidade de insight que esse livro traz. Então, eu recomendo muito a leitura dele. É um livro cheio de insight para você, empreendedor, e com gráficos. Que, aliás, é um desses gráficos que eu separei para mostrar para vocês, que é o insight que eu vim falar hoje. Aqui, ó, ele traz como o problema, o buraco. E essa areia aqui, ó, o cara está se queixando aí, chorando, mas a solução está aqui, ó, tá vendo? Na areia. E até uma frase que ele traz aqui, ó, bem legal, que é o quê? Em vez de se preocupar, ocupe-se em resolver. E por que eu trouxe esse gráfico, esse insight em si? Eu vejo que muita gente acaba focando tanto e se preocupando tanto com o problema, que acaba esquecendo de olhar ao redor e não ver que a solução para esse problema, às vezes, está muito, muito, muito perto. Então, a grande sacada é, se você tem um problema, esquece esse problema e pensa qual solução que você pode trazer para esse problema. Essa é uma grande sacada de empreendedor. Os empreendedores, eles sempre pensam na solução para aquele problema. E o problema? Esquece. O problema já está nítido. Já estou vendo aí que o buraco está aí. Agora a gente tem que pensar na solução. Como é que a gente pode tapar esse buraco chamado problema? Coloca com a pá a solução em cima. Beleza? Espero que tenha feito sentido esse vídeo e esse insight para você. Um abraço e a gente se vê amanhã no próximo insight.